O grande erro, e é mais um erro do presidente Bolsonaro, mas o erro é ele aceitar essas figuras com o Silas Malafaia. Que é uma criatura completamente execrável, que não lidera nada. Que o Ciro Nogueira não se dá bem com o Silas Malafaia não é novidade pra ninguém. E desta vez ele resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa do Silas Malafaia. E ele disse tudo, e desta vez sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Sem mais delongas, vamos ver o que ele falou aí. Isso eu não vou admitir. O grande erro aí, o grande erro aí. Essa fala do Malafaia, e o que que tá por trás dela? O grande erro aí é mais um erro do presidente Bolsonaro, mas o erro é ele aceitar essas figuras com o Silas Malafaia. Após falar que ele entende isto como um erro, ele disse muito mais. Vamos ver aí. O grande erro aí é mais um erro do presidente Bolsonaro, mas o erro é ele aceitar essas figuras com o Silas Malafaia. Que é uma criatura completamente execrável, que não lidera nada. E aí se dá uma repercussão, coloca ele na frente de uma manifestação de milhões de pessoas, como se ele fosse o grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma, é líder de internet. E ele falou muito mais. É verdade, pé de pano. Vamos ver o que ele falou aí. É um pastor, líder de internet, que não representa nem igreja representativa no país. O grande erro aí é mais um erro do Bolsonaro, de ter esse tipo de figura do lado dele. Intercepção pra esquerda no Brasil. Ele não acrescenta em nada, e nem uma pessoa, se mostrou agora que não é uma pessoa de confiança. O Silas Malafaia desabafou. Rasgou o verbo e disse tudo o que pensa do Silas Malafaia. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que disse o Silas Malafaia? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Curta e comente esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado, deixem o like. E até o próximo vídeo, daqui a pouco a gente tá de volta aí. Valeu! Acabou!